Música Outros fatores importantes são os acessórios que você utilizará para a instalação da sua rede. A Devarim utiliza uma bucha desenvolvida especificamente para paredes porosas. Imagine que em um apartamento, para a instalação de uma rede, temos a perfuração de 150 furos, aproximadamente, a 200 furos. Então, nada de anormal que um furo ou outro pegue uma parede mais arenosa ou um vão oco dentro desse furo. Com uma bucha especial desenvolvida pela Devarim, composta de polietileno virgem e nylon, esta bucha vai expandir-se, contorcer como se fosse uma borracha e ocupar todos os espaços vazios que haviam dentro desse furo. Portanto, não tem como ela retornar mais. Já uma bucha convencional de mercado, ao expandir-se dentro daquele furo, ela só tem um movimento. Então, veja que esta bucha desenvolvida pela Devarim, ela tem uma arranhadura de 360 graus, ela tem pequenos pitões aqui que vão travar na parede no momento de que ela expandir, sem contar que ela vai se espalhar totalmente dentro do furo. Diferente de uma bucha de polietileno recuperado, que não tem essa arranhadura de 360 graus e não tem esses pitões. Então, é uma preocupação que a Devarim tem para que os ganchos fiquem bem fixados, para que jamais venha soltar um gancho e pôr em risco qualquer pessoa da sua família ou qualquer animal de estimação. Outro fator importante é a corda que contorna toda a rede da sua janela e da sua varanda do seu apartamento. Essa corda, ela sofre atrito constante. Lembra-se daquele teste de atrito? Pois é, essa corda vai estar o tempo inteiro sofrendo atrito com a rede. Portanto, tem que ser uma corda confeccionada no mesmo material da rede Golden, porque o polietileno fatalmente vai se romper antes dos cinco ornos. E um outro fator também muito importante é o gancho que vai ser colocado na parede do seu apartamento. Importante que ele esteja a cada 30 centímetros. É importante que ele tenha um bom tratamento. A Devarim oferece esganchos que, além do tratamento galvanizado, recebe a pintura eletrostática para que ele tenha uma durabilidade prolongada. Assim, não apresentará ferrugem, além de que essa pintura eletrostática será feita na cor semelhante à parede do seu edifício. Com isso, a rede terá uma estética mais elegante. Nós zelamos pela segurança de terceiros. Então, ao chegarmos no seu condomínio, será feito um isolamento da área de risco de queda de algum objeto para que terceiros estejam protegidos, eximindo total responsabilidade e perigos de acidentes. Também a segurança de nossos profissionais que estão paramentados com EPI, cintos de segurança. Durante o procedimento de furação para a colocação dos ganchos, os furos são aspirados para que não gere poluição, para que não gere poeira dentro do seu apartamento e nem nos apartamentos vizinhos. Todos os furos são impermeabilizados para que não haja infiltração de água nos furos ali feitos. Temos também o conceito de higienização do seu apartamento. Portanto, os nossos profissionais, ao entrar no seu apartamento, eles estarão utilizando sapatilhas higiênicas, crachá, uniforme limpo. Pesquise. Conheça a empresa que você está contratando. Conheça os modelos de rede. Verifique, investigue, instale o melhor. É a segurança do seu filho que está em jogo. Venha nos conhecer também. Temos aqui nosso laboratório de teste. Podemos fazer os testes das redes na sua presença. Venha, conte conosco. Devarim, protegendo vidas desde 1954. Proteja quem você ama. Conte conosco. Tchau. 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 Tchau.